Olá, tudo bem? Está começando o programa em destaque aqui na tela da Record News, também pela TV Sim. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Que bom ter você aqui com a gente. Hoje no programa nós vamos conversar um pouco sobre o mercado de investimentos, mercado de capitais. A minha convidada é da PX Invest, a Ana Paula França, a gente vai falar um pouquinho sobre a sua atuação, sobre a sua carreira e também sobre essa presença feminina também nesse universo que infelizmente ainda é muito forjado, muito forte ainda por um público masculino. E as mulheres têm ganhado cada vez mais espaço também nesse mercado. Ana Paula França, nossa convidada, com quem a gente conversa a partir de agora. Ana Paula, seja muito bem-vinda aqui ao programa em destaque. Obrigada, Fabiana. É um prazer. Prazer é nosso. Ana Paula, quero começar um pouco falando sobre a sua carreira. Você já tem uma atuação de mais de 15 anos no mercado, sempre voltando muito para esse mercado mais das finanças, esse mercado mais da economia também, que envolve a economia. Quero que você conte um pouco da sua história, da sua trajetória para a gente. Bacana. Eu comecei no mercado financeiro, a minha experiência, comecei estudando também mercado financeiro e apesar de ter ido para banco, eu fui morar em São Paulo, fui treinido do Unibanco, eu fui para uma área de processos e qualidade. E também me encantei. De lá eu voltei para o Espírito Santo, eu fui para o Samarco, trabalhei com gestão, com processo, com estratégia. Mas o mundo das finanças voltou à cena e aí eu assumi a diretoria financeira e administrativa aqui da CITAR Engenharia. Dali por, fiquei uns seis anos, quando eu fui para a FINDES, fui superintendente corporativa e cuidava, entre outras áreas administrativas, as áreas de finanças e controladoria também. E recentemente eu assumi a cadeira de operações na PX Invest e a gente toca lá toda a parte de mercado de capitais e investimentos com a liquidez dos clientes. Ou seja, hoje a PX, a gente pode dizer que ela é um braço da Apex, não é isso? É isso, isso. A Apex é uma casa de serviços financeiros que tem uma série de soluções financeiras, então desde um M&A, uma fusão e aquisição, até a tratativa dos investimentos e liquidez do cliente. Entendi. Ou seja, então tem toda essa gama de serviços aí que pode ser ofertados. E hoje você também tem a sua atuação assim como consultoria, você administra a sua empresa também nesse sentido aí, como consultora e também mentora, né? Isso. Em paralelo, eu, com a minha experiência em gestão e finanças, eu tenho uma empresa de consultoria e ajudo as empresas a melhorar a gestão e alavancar a performance, né? A gente acelerar os resultados. E na mentoria, com a minha experiência, eu falo, troco um pouco com os mentorados e auxilio no posicionamento de carreira, nas escolhas e como lidar com os desafios do dia a dia. É um assunto que tem se falado cada vez mais, né? Eu acho que essa questão dos investimentos nunca esteve tão à tona, né? Como se fala muito em investimentos. Agora, é uma área que de fato precisa de consultoria porque não é tão simples de entender, né? Eu falo que já recebi, conversei, já entrevistei muitos profissionais da área e eu sempre falo, gente, é confuso para quem é leigo, né? Para você entender o universo dos investimentos. Então a consultoria é extremamente necessária, né, Ana Paula? É sim. Se você, não sei se você sabe, Fabiano, mas 18 trilhões de dólares no mundo são investidos com rentabilidade negativa. O que significa isso? Que eu boto um dinheiro e quando eu tiro, eu tenho menos poder de compra com aquele dinheiro do que quando eu coloquei. Eu perdi. Tá lá, os mil reais viraram mil e cem, mas o que o mil e cem compra hoje não é o que os mil reais compravam, né? Sim. Então, existe uma série de opções que a população em geral utiliza e que não é a melhor opção. Então a gente tem sim opções mais simples, mas é um mercado que tem opções mais complexas, mais sofisticadas e a gente tem essa opção também para o cliente. Então, como melhor alocar o seu dinheiro e aí não só o dinheiro líquido, não só a liquidez, mas também todo o seu patrimônio. Como gerir esse patrimônio da melhor forma? É o que a gente presta de serviço. É isso, ajuda nessa consultoria, nessa mentoria mesmo, né? Isso. Ajudando aí as pessoas que querem, que tem um dinheiro para investir ou mesmo, como você falou, patrimônio, né? Porque também é uma outra questão. Às vezes a pessoa tem o patrimônio, mas não sabe como lidar e como gerir essa questão. E isso também influencia. Isso, com certeza. A gente trata como um todo o patrimônio do cliente e tenta de forma com os objetivos dele, com as premissas que eles nos passam, ter a melhor opção, né? Então, se você tem um valor e você precisa movimentá-lo constantemente, você vai ter um tipo de produto que é adequado para você. Se você tem um investimento que você pensa mais em longo prazo, você tem um outro tipo de produto. E por assim vai, né? Ou seja, é fazer um equilíbrio mesmo, né? É buscar talvez o melhor produto que vai te trazer uma liquidez, não é isso? O termo que você dá, né? É você poder ter uma melhor rentabilidade também em pouco tempo ou em um tempo maior, dependendo da necessidade do cliente também. E a gente fala na Apex, na Apex, que nós não temos assessoria. Nós somos bankers. Nós sentamos na mesa com o cliente e somos banqueiros. A gente faz negócio. É um conceito diferente. E faz negócio pensando no cliente e nas relações de longo prazo. Sim. Bacana, né? De fato, como eu falei, essa consultoria de fato faz toda a diferença. Ana Paula, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta vamos conversar um pouquinho mais, inclusive sobre o livro, né? Que Ana Paula foi com a altura Mulheres nas Finanças. A gente quer saber um pouquinho mais sobre o livro, vai ser lançado em dezembro. Mas a gente dá mais detalhes no próximo bloco. A gente volta já já com o programa em destaque. Nós sai daí. Estamos de volta com o nosso programa. Hoje recebendo aqui em destaque a Ana Paula França. Ela que é Head da Peixins Invest, um braço da Apex. E hoje a gente está conversando sobre mercados de capitais. Mas também sobre a presença da mulher cada vez mais forte nesse setor financeiro também. Ana Paula, você foi coautora de um livro que vai ser lançado agora até o final do ano. Exatamente falando sobre isso que a gente acabou de dizer, que são as Mulheres nas Finanças. Isso, Fabiano. Eu fui coautora junto com grandes diretoras financeiras, como a Deloitte, que é uma consultoria internacional. Do Bank of America, do Outback Brasil, onde a gente fala, cada uma fala um pouquinho da sua trajetória, dos seus aprendizados como mulher nesse mercado que ainda é tão masculino. Felizmente ainda, né? Tão masculino. A previsão é lançar em dezembro? Isso. Isso, em dezembro. Já tem data em dezembro? Ainda não. Ainda não, né? Mas logo, logo as pessoas vão ter então mais informações sobre esse lançamento, porque eu acho que o assunto interessa muito a gente, talvez até muitas mulheres, né? Que tenham vontade de entrar nesse mercado, entrar nesse setor que ainda é muito masculino e às vezes tem aquele receio de entrar. Então, sem dúvida alguma, vai ser uma inspiração para muitas mulheres, né, Ana? Espero que sim. Com certeza. Vamos falar também um pouco sobre essa questão da presença feminina nesse setor, né? A gente falou sobre o livro, mas ainda é muito pequena a presença da mulher. Quando a gente busca uma liderança nesse setor, uma mulher que seja liderança, é difícil a gente buscar um homem, de fato, porque ainda é muito masculino. É muito masculino, são muitos homens nesse setor, né? O que falta para as mulheres estarem mais presentes nesse mercado? Bem, eu acho que a gente está crescendo. A participação está crescendo, né? Mas, socialmente, a mulher tinha uma posição em casa, de cuidar dos filhos, da família e priorizando a posição profissional do marido. Eu acho que isso foi, vem mudando e aí cada vez mais existem profissionais capacitados. Obviamente que é uma equação que a gente precisa equalizar melhor, porque a mulher, além da função profissional, ela tem a função de mãe, de dona de casa, um pouco diferente do homem, que também ajuda, mas tem uma função um pouco diferente. E nós, apesar disso, conseguimos lidar com vários pratinhos ao mesmo tempo, né? Eu acho que é uma característica feminina. Então, eu não acho que falta muito. Eu acho que falta mais vontade das mulheres, mais mulheres com vontade de assumir novas responsabilidades, novos desafios. As mulheres despertarem essa vontade. É. É isso? Isso aí. Outra questão também é a questão desse cargo de liderança também. Ainda são poucas mulheres ainda também, né? Em cargos, vamos dizer assim, de poder, de liderança, de gestão, temos, mas ainda poucas mulheres ainda se arriscaram nesse universo também. É, porque realmente é difícil equilibrar tudo, né? Eu participei, estive na FINDES durante as eleições, as últimas eleições, e quando a Cristine Samorini foi eleita a primeira presidente da Federação Feminina, né? Acho que esse espaço a gente está criando. Eu não sou muito do movimento feminista, de pedir atenção, de pedir favorecimento. Eu acho que a gente pode construir isso, sempre construir. Eu trabalhei na indústria, que também é um ambiente muito masculino, no mercado financeiro, e nunca vi impedimento. Eu acho que o principal no profissional é performance. Sim. É o resultado, né? É o resultado. Então, independente de quem você seja, você precisa ter resultado e passar essa credibilidade, essa confiança para quem está à sua volta. E acho que mulheres, como liderança, nós temos algumas características que são complementares aos homens. Então, é saudável que a gente tenha essa mistura, que a gente traz outros aspectos, principalmente softs, né? Mais intangíveis, que compõem e certamente trazem mais resultado. Sem dúvida alguma. Outra questão também é que ao longo desses 15 anos, lógico, passando por essas diversas empresas, você também acabou enriquecendo também o seu currículo e agregando ainda mais conhecimento, experiência, sem dúvida alguma, que hoje te ajuda também a prestar essa consultoria, essa mentoria também, né? Isso tudo, eu acho que agrega e acaba, assim, incorporando ainda mais o seu currículo também, não é verdade? Eu falo, Fabiana, que roda um algoritmo aqui dentro e que não é só das experiências profissionais, é da experiência como um todo, é de uma viagem, de um museu que eu fui, de um livro que eu li. E isso tudo cria um arcabouço e um background que faz as ligações, as conexões para a tomada de decisões melhores, né? Então, são 15 anos de profissional, mas são 37 anos de vida e com um repertório grandinho, né? Com certeza, né? Eu acho que esse conjunto, né? Esse somatório aí, sem dúvida, é o que faz a diferença, né? E é o que realmente vale no final da história, não é verdade? Ana, nosso tempo está chegando ao fim. Quero te agradecer muito por ter vindo aqui ao programa de destaque. Ana Paula França, ela que é Head da PX Invest, e hoje falando com a gente sobre essa presença feminina também nesse setor, sobre a liderança das mulheres, sobre o livro que ela foi coautora, Mulheres nas Finanças, que vai ser lançado até dezembro, e também o seu trabalho como consultor e mentora da sua empresa, né? Isso, que atua também nessa área. Foi um prazer, viu, Ana Paula? Obrigado. Obrigada, Fabiano, o frase foi meu. Obrigado. Bom, e a você de casa, muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Se você quiser rever essa entrevista com a Ana Paula França, é só acessar o nosso site, simnoticias.com.br. Um abraço para você, a gente se vê qualquer hora na Record News e também na TV Sim. Tchau, tchau, até lá. Legenda Adriana Zanotto